A temporada de 2023 acabou e na reta final onde o Inter conseguiu engatar quatro vitórias consecutivas, um jogador em especial teve nos bastidores diversos elogios e uma evolução deflagrada por absolutamente todos. Maurício se tornou fundamental para a equipe do técnico Eduardo Cudê. Teve inúmeros recordes nessa temporada e abre o debate sobre a sua importância para uma permanência ou venda para o próximo ano. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero falar sobre Maurício Meia, que se tornou o destaque do Internacional na reta final dessa temporada de 2023. O Maurício, para muitos e para mim também, eu falei sobre isso no vídeo pós-jogo da vitória sobre o Botafogo, foi o melhor em campo no Beira-Rio na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas foi um cara também importante, fundamental na vitória sobre o Corinthians, lá na Neokímica Arena, marcando o gol inclusive. Foi um cara muito importante nessa reta final de temporada do Internacional. e foi muito elogiado, o que coloca em dúvida o seu futuro no Internacional ou em uma venda. Eu vou falar sobre isso. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPEI, Z-A-P-A-Y, ZAPEI, para tu consultar os débitos do teu veículo, IPVA, licenciamento, multas, tudo isso gratuitamente no aplicativo da ZAPEI. Por exemplo, já pagou o IPVA de 2024? Você pode calcular o IPVA de 2024 através da calculadoraipva.com.br. Vai lá ver quanto que vai pagar no IPVA e paga pela plataforma do aplicativo da ZAPEI. Usando ainda o cupom ADupla20, tu tem 20% de bônus nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPEI para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? O Maurício talvez tenha sido o jogador que encerrou a temporada mais em alta no elenco colorado. Não só pelos torcedores, o Maurício foi, junto com o Alain Patrick, o jogador mais aplaudido no Beira-Rio na escalação do jogo contra o Botafogo, mas também pela comissão técnica. O Eduardo Cudê, por exemplo, rasgou elogios ao Maurício na entrevista coletiva após o jogo, ao falar sobre as evoluções que ele viu na equipe ao longo do seu trabalho. Ele disse, bom, o Maurício sempre foi um bom jogador, mas o nível em que ele encerrou o Campeonato Brasileiro é uma coisa absurda, é uma coisa fora do comum. O Cudê rasgando esses elogios ao Maurício. E também pela direção. Nos bastidores, quando a gente conversa com os dirigentes colorados, se valoriza muito o que o Maurício tem jogado. Se valoriza muito o crescimento que o Maurício teve na reta final da temporada, se tornando, talvez, um dos principais jogadores ou principal jogador do Internacional nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, nessa sequência de quatro vitórias que o Inter teve para encerrar a temporada de 2023. E o ponto que se coloca em pauta a partir de agora é uma eventual saída do Maurício, tá? E a direção atual do Inter, que quer a reeleição, ela está nos bastidores afirmando que quer manter o Maurício pelo menos até a metade da próxima temporada. E por quê? Porque na virada da temporada europeia, o mercado está mais aquecido, o mercado está mais quente. E dessa forma o Maurício pode fazer um grande primeiro semestre e aí consolidar um valor um pouco maior para uma venda na metade do ano. Só que não é isso que quer o empresário do jogador. O André Cury está, de alguma forma, forçando a venda do Maurício. Ofereceu, por exemplo, o Maurício para o Flamengo. Ofereceu e vai trazer agora duas propostas para o Internacional. Uma do futebol europeu, outra da Major League Soccer, afirmação em valores que o Inter não está disposto a aceitar. Valores totais de oito milhões de euros. E o Inter quer oito milhões de euros, por exemplo, só pela sua parte. Que é cinquenta por cento dos direitos econômicos, mas pode entrar em uma composição com o empresário do jogador que detém o controle de trinta por cento do passe do Maurício, tá? E o próprio Maurício falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele falou sobre o seu processo de evolução, sobre os elogios do CUD, sobre como ele encerrou bem a temporada, mas ele falou também sobre a possibilidade de saída. E ele foi perguntado se o jogo contra o Botafogo foi o último jogo do Maurício com a camisa do Inter. E ele foi taxativo. Disse, espero que não, porque o meu desejo é ficar, jogar mais um pouco. Mas ele sabe que se pintar uma proposta irrecusável, o Inter vai vender ele, o empresário vai negociar ele com outra equipe. Mas, segundo o Maurício, este não é o objetivo no momento no Internacional. De qualquer forma, as duas partes do Inter, a chapa de situação e a chapa de oposição, buscam no mercado reposições, porque já se sabe que, seja em junho, seja no início do ano, o Maurício em breve vai ser vendido em função de tudo que ele vem jogando. Do lado da situação, se tenta o Gustavo Scarpa, do lado da oposição, se tenta o Everton Ribeiro, por exemplo, são nomes para repor uma eventual saída do Maurício, que está mais perto. Mas, a crescente de desempenho do jogador, a evolução no desempenho dele, em especial na reta final da temporada, quer ou pode fazer com que o Inter segure um pouco essa venda, já que a realidade do jogador está mudando e se entende que ele está mudando de patamar. Maurício provavelmente tenha sido o jogador do Beira-Rio, que acabou 2023 mais em alta, mais em evolução. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!